A CIDADE NO BRASIL Aqueles dias eram tão adoráveis Estes dias também são tão adoráveis O dia quando o Baba estava conosco e o dia quando o Baba ainda está conosco Versões elevadas de Baba Dada Baba Dada Agora deseja ver cada filho como um filho e um master O master de que? O master de todos os tesouros Às vezes alguns filhos dizem para a Baba Baba Você deu todos os poderes E nós mesmos os aceitamos como masters Autoridades todopoderosas Entretanto Muitos filhos então reclamam As vezes Quando o poder que precisamos não vem até nós no momento Naquele momento Entretanto Qual é a razão para isso? O pai deu a todos Todos os poderes Ou é que ele tenha dado menos para alguns? Vocês receberam todos os poderes? Levantem as mãos Ele deu todos os poderes? Ele deu todos os poderes para todos? E então por que eles não vêm naquele momento? Naquela hora? A razão para isso? É que Você sabe a razão para isso também Mas você esqueceu naquele momento Cada filho recebeu o tesouro de todos os poderes como uma herança O pai deu a todos A herança de todos os poderes E não é que ele tenha te dado menos Ele deu todos os poderes Então por que eles não vêm até você naquela hora? Desculpa Existe uma razão para isso Você pensa Se alguém não está sentado no seu assento de auto-respeito Se alguém não está sentado no seu assento de auto-respeito Alguém aceitaria esta ordem? Portanto Quando você não está no seu assento Ninguém aceita uma ordem Então permaneça sempre sentado No seu assento Filhos Eu estou sempre com vocês A Viaque de Parivá Uma família de anjos unidos Comentos no amor por um Om Shantin Om Shantin Transformação dos Shanskars velhos E da velha natureza Torne-se um master de você mesmo Desde que você seja Uma alma Viva Poderosa Que assimila Os Shanskars Não vão embora sozinhos Quando você diz Estes são meus Shanskars Natureza Ou hábitos É o hábito que está falando Ou a alma que está falando Portanto Em vez de dizer Minha natureza Ou meus Shanskars Torne-se um master De você mesmo Agora transforme a natureza Velha E os Shanskars Velhos Om Shantin Bem-vindos a Viaque de Parivá Hoje é um dia muito especial Hoje é o dia 24 Transformação dos Velhos Shanskars E da natureza velha O tema de hoje é Tornar-se um master de si mesmo Hoje temos um grande grupo Epis Village Para o Thanksgiving Que é o dia de ação De graças Então Vamos nos cumprimentar E depois vamos ouvir Morrindo E depois vamos ouvir Estão aguardando Morrindo e Didi Aparecer Na frente dos nossos olhos Saudações Morrindo e Didi Estou com o coração explodindo De alegria Você trouxe Você mesma A essa congregação De família Estou tão agradecida De ver Sua face Mas Hoje é muito especial Porque você veio A Peace Village Para nos encontrar Em Peace Village E então Você pode me ouvir Sim Você pode me ouvir Sim Hoje é o dia De ação de graças Mas Para nós Bramins O dia de ação De graças É todos os dias Mas É o momento Onde nos Juntamos Onde nos Encontramos Onde nos Você não está ouvindo Esperando Para ver Todos Como é ouvir Todos Vocês querem A desejar Feliz 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 Dia de ação De graças Para Morrindo e Didi Om Shanti Om Shanti Estamos todos felizes Por dar Obrigada Baba Isso nos traz Grande alegria E os sentimentos De Gratidão Em nossos Corações Não é só Para um dia Mas para todos Os momentos Em todos Os pensamentos Na vida Bramins Sempre há Sentimentos De gratidão Porque A atitude de gratidão De gratitude Traz Felicidade E abundância Então Thanksgiving Não é só Agradecer A Deus Mas também Agradecer A natureza Nós somos Sustentados Providos Pela natureza Também Deve estar Muito bonito Deve estar Muito bonito Aí Todas as Folhas Coloridas Algumas Devem ter Caído Baba E a natureza Estão muito Satisfeitos Em ver Todos os Filhos de Baba Aqui É uma Congregação Muito Bonita Vocês Vieram De diferentes Partes Dos Estados Unidos E também De muitos Outros Países Então Passe o Dia E Cada Pensamento Do seu Coração Dizendo Obrigada Pelo que Baba Está Nos tornando Do que Ele está Fazendo Por nós E Nos Permitindo Sermos Ajudantes Na sua Tarefa Porque É Baba Não é? É Baba Quem Nos torna Valiosos O que Nós Fomos Hoje É por Causa De Baba Então A partir Do meu Coração Eu dou Thanks Eu agradeço Baba E agradeço A natureza E a Cada um De vocês Porque A beleza De cada Filho De Baba É como A beleza Das flores Num grande jardim Então Feliz Feliz Dia De gratidão Om Shanti Gratidão Temos um bom Grupo Do Canadá Do Imiši E de outros Muitos lugares Foi muito Foi muito bom Nos conectar Com o Madhu E então Gratidão O Om Shanti Nossa gratidão para a Baba, em nome do Aviakti Parivai, para todos. Todos vocês estão dando ou dizendo obrigada para a Baba do seu coração, não é só do intelecto, é do coração. Hoje, Baba estava também revisando, nos lembrando de todos os poderes, de todos os tesouros, de todos os poderes que foram dados aos filhos. E foi dado como uma herança de Baba. Mas os filhos se queixam que o poder certo não surge no momento certo. Baba diz, vocês todos sabem por quê. E uma das razões é que quando você ordena um poder, você tem que estar sentado no assento de alto respeito. Com essa consciência de que eu sou um Máster Todo-Poderoso. Quando você está sentado nesse assento, então, o poder ouvirá você. E vão funcionar no momento certo. Estamos praticando isso já por alguns dias. Eu penso que temos que fazer surgir, pensar de Baba, pensar em Baba do seu assento, da sua consciência. E depois, ver se o poder está emergindo. Se o amor é necessário, a tolerância, o poder para ajustar, é necessário. Veja quais os poderes são necessários e funda isso. E se você usar uma vez, então, a segunda vez, terceira vez, se tornou um hábito, como um hábito. E o poder vai imediatamente surgir. Todos nós fomos praticar isso. Baba está dizendo, seja o Máster de você mesmo. Isso é interessante. O que é ser o Máster de si mesmo? Máster de si mesmo. Nem o Sankars, nem mente e intelecto, mas a alma. Vocês vão dizer que a mente e o intelecto estão na alma. Mas a alma é como uma consciência total. Não em vez de dizer meus hábitos, meus Sankars, minha natureza. Mas, ao contrário, eu sou o Mestre. O Máster Todo-Poderoso. Sou o Máster Oceano de Amor. O Máster Oceano de Paz, de todas as qualidades de Baba. Imagine, quando eu sou um Máster, tudo está sob o meu controle, sobre a minha ordem. Quando você quer que a mente pense sobre algo em particular, uma virtude, você é capaz de fazer isso? Ou, se eu quiser parar meu pensamento, drama, eu quero colocar um ponto final. Mas não funciona quando eu quero. Dessa maneira, durante o dia, não é que você vai esperar uma situação vir ou uma circunstância acontecer. Você tem que ver e usar o poder. Mas pratique antes. Eu sou uma alma com o poder de tolerar, com o poder de ajustar. Eu sou uma alma e tenho o poder de enfrentar. E assim você está criando essa consciência de ser o Máster, a autoridade. Quando você tem essa consciência, então os poderes funcionarão. Então tente, durante o dia, pratique. Não só em prática, mas ao vivo, o poder está ali. Quando você tem algo onde você tem um direito, Às vezes, as pessoas perguntam quais são os seus direitos. Mas sabemos agora que o meu direito é ter todos os poderes. Vamos levar essa lição de casa? Ser o Máster, além das qualidades para experimentar O tesouro de todos os poderes. E se esses poderes estavam sob as ordens, E aí então você se tornou vitorioso. Om Shanti Amo Shanti Amo Shanti A transformação dos velhos sanskars e da natureza velha. Torne-se o master de você mesmo. Já que você é você mesma, uma alma viva e poderosa, que absorve sanskars, então também é você a alma que tem de deixar e soltar. Os sanskars não vão embora sozinhos. Quando você diz, estes são meus sanskars, natureza ou hábitos, é o hábito que está falando ou a alma que está falando. Portanto, em vez de dizer minha natureza ou meus sanskars, torne-se um mestre de si mesmo. Om Shanti. Om Shanti, a Vyakti Parivar. Que maravilha. Hoje é o dia de Thanksgiving. De nosso coração, agradecemos a Deus, a Baba, a natureza. Feliz Thanksgiving para todos. E na Vyakti Journey, na jornada Vyakti, com Baba. Vamos voar até Madhuban. Vamos encontrar com Baba. Baba, dá-lhe encontro os duplos estrangeiros. Como a luz de seus olhos. A Vyakti Baba, dá-lhe encontro os duplos estrangeiros. Om Shanti Baba. Madhuban ke vodin ra, Madhuban ke vodin ra, Madhuban ke vodin ra, Baba peri yad dila pei. Achcha, a Vyakti Double Farrenner, Suto. Double Farrenner, Suto. Achcha, os duplos estrangeiros. Achcha, quem veio? Filhos de 13 países da África vieram. Todos vocês da África, levantem suas mãos. Todos os de 13 países, levantaram suas mãos. Achcha. O Maurício, a África do Sul, está incluída nisso? Achcha. A África fará com que todos sejam dignos de receberem agradecimento. Obrigada. Vocês baterão os tambores do serviço. Em tal extensão, que o som que emerge de todos os lugares será gratidão a vocês, gratidão a vocês. A África do Sul, está incluída nisso. 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 Treze países vieram da Ásia. A Ásia, levantem suas mãos. Eles também vieram. O que é que eles da Ásia fazem ou farão? Vocês preencherão as esperanças e desejos de todas as almas. Quando o desejo de todas as almas é preenchido, todos dizem A Ásia levantou as mãos. Quem veio? Três países do Oriente Médio. Eles são bons. Eles estão indo adiante. Levante suas mãos. Agora vocês são poucos. Mas vocês deveriam receber a medalha do meio. Façam tanto serviço que todos os países não chamem vocês de Oriente Médio. Mas aqueles que recebem a medalha. Vocês aumentarão o serviço. Não aumentarão? O mundo tem que beneficiar. Então, o meio também tem que se beneficiar. Senão, um pedaço do mundo ficará de fora. E isso não é bom. Então, quando alguém diz que vocês são do Oriente Médio, digam a eles, não. Eu sou da medalha do Oriente. A Chá. A Chá. Aqueles da Austrália, levantem suas mãos. Poucos vieram da Austrália. A Austrália tem que ir primeiro agora. Que? Existem muitas joias originais de barbada na Austrália. Tem que ir pôr em torno. Mas eles ficaram um pouco incógnitos no presente. Eles foram para um bate. Agora que vocês têm um local para retiros, todos vão emergir. E então o grupo da Austrália será visível. A Austrália é muito grande no mapa do mundo. Então será grande na família Brahmin também. Elas estão sendo cozidas num bate. Baba tem muito amor pela Austrália. Porque Londres e Austrália estavam competindo. E os números na Austrália eram maiores do que aqueles de Londres. No momento presente, eles são conhecidos. Mas eles vão ser aqueles conhecidos, bem conhecidos. Vocês se tornarão assim? Os duplos estrangeiros vieram ou se tornaram refrescados. Babdada especialmente venho para todos vocês. Babdada tem amor duplo por todos os duplos estrangeiros. Babdada encontrando Abdel Kalam. Abdel Kalam. Amém. 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 Torne-se um master de você mesmo. Já que você mesmo é a alma viva e poderosa que absorve essas gás, que assimila essas gás. Então, também é você a alma que tem que deixar, soltar. Os sanskaras não vão embora sozinhas. Quando você diz, esses são os sanskaras, natureza e hábitos, é o hábito que está falando ou é a alma quem está falando? Portanto, sim, em vez de dizer minha natureza ou meus sanskaras, torne-se um mestre de si mesmo. Pura-ni nature, são os sanskaros que perivertam. Málik-pãn-kô, dharan-karo. setembro Então, o que você diz que minha ação é uma palavra, é uma palavra, uma palavra, uma natureza. ou a aditês falam ou a atma falam E assim, meu amor e meu amor, eu quero dizer-cabeça-cabeça-cabeça. Mute-cabeça-cabeça-cabeça-cabeça. Aum Shanti. A CIDADE NO BRASIL